E aí rave das favelas, brabo de verdade hein, 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 brabo de verdade O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as pernas e a pirata, delicadamente Pode vir, vem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão DJ Mandrake, 100% original O GW tá com a Tony, sei que ela tá carente O GW tá com a Tony, sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Pode vir, vem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embra asada de verde, embra asada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão A CIDADE NO BRASIL